E aí galera, beleza? A gente ouve o Zé Noz? Olha quem tá aí. Eu, Jacpeixo, Sister Panda, Sodinha. E aí, e aí? Já tá aqui fora. Bola ver, bola ver. Muta lá, bora ver. Bora ver se sentar de cima dela. É, não, põe a música, põe a música. Põe a música. É galera, o veneno tá ali fora, rapaz. Pegou o minhadinho pra acelerar esse negócio aí. É a primeira coisa que você compra Zé na casa, né? É a primeira animal, Zé, cabaço, que eu compro. Tá dando a música. Você tá mostrando a 3 já, bói? Tô não, tô não. Você tá na frente com esse cabeção aí. Olha o seu do pai, não. Olha aí, meus patrofos. E aí, meus patrofos. Ai, que show, né, véi? Tô maço. Tá na medida. Quanto trindrada? 1.800 trindrada, hein? Black and yellow, black and yellow. Preto e amarelo, né? Black and yellow, black and yellow. Black and yellow. Black and yellow. Uh, é isso aí galera, essa nova máquina do Sodinha é nóis Fala aí o que você achou dessa moto aí japonês Top, massa, velho Top pra caralho Top pra caralho É, ela tem duas rodas, tem um guidom, dois retrovisores, né Sempre quis ter uma moto assim Mas aqui um certo, né, pela ocasião, a gente... Ah, você podia falar a notícia aí, né Não, é melhor É melhor você falar, que eu já falei no caminho, velho Já te entreguei Tô zoando, tô zoando É, eles japonês cheio de nove horas, velho O japonês tá com a notícia nova aí Ele vai deixar o pessoal meio curioso, né Toma aí Mostra o outro nervoso lá pra galera, ó Aqui o nervoso, ó O outro nervoso lá O nervoso O nervoso lá O nervoso lá O nervoso Nervosation O nervoso lá Aqui, ó O nervoso do panda aí Onda corde Top pra caralho Top pra caralho Aqui é a moto japa Ele botou o escapamentão esquisito aí do lado de novo Dizendo ele, ó, velho Escapamento aí tá meio silencioso Botar o outro de volta Aqui é a moto do Michel Terolau É, com essa cenarezinha assim Você olha pro voo é meio feinha, né Mas olha o treinão lá dentro Que ele tá levando pra casa Um veneno Nervosíssima essa moto, hein Nervosíssima E essa aqui Daí eu vou querer dar um rolé nela depois Nervosíssima E aqui dentro Algumas outras motos aí Vamos ver aqui CBR CBR 500R Quanto tá o preço dela? 6.799 Aqui, ó Galera Vocês querem ver uma CB300F O preço dela aqui, ó 3.999 2015, hein CB300 Só o ouro A Suzuki Suzuki 2015 GSXR 750 12.999 Mais taxa Suzucão aí, zero Essa aqui É a Suzuki 600 11.999 É Isso aí, galera Altas motos aqui Aqui é uma moto pra tiozão, né Que curte a estrada Essa moto parece que é meio antiga, hein Bicho Deve ser de cliente Essa moto é usada Aqui outra moto nervosa aí A Shadowzinha ali Da 2015 Shadow 2015 750 cilindradas 7.499 Essa Shadow aí, ó Essa Shadow aí 7.499, galera As roupas Luvas Os capacete aqui Nossa, vai Essa aqui é antigona, hein 1100E Suzuki Antiguíssima Essa aqui é raridade Motorzão da bicha Aí o Cente O Cente Nervoso 2015 Crf 110 cilindrada 2.099 dólares Isso aí pra molecada que aprender Pular umas rampinhas, né Essa aqui É a 2015 RM85 4.099 dólares Suzuki RM85 Provavelmente Deve ser dois tempos Não tenho certeza Não entendo multicross Mas deve ser uma motinha nervosa Nervosinha Aqui os produtos Aí Pá Bota aqui 219 dólares Alguns acessórios aí Números Pra pôr nas motos Corrida De trilha Essas paradas Guidon Luva É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Aí É nóis Um abraço Até o próximo vídeo